Olha só gente, semana da independência, lojas, nacional, ofertas imperdíveis que vai fazer a concorrência tremer. Calças texanas masculinas e femininas, por cento e sessenta reais a vista cada, isso mesmo. Calça texana, cento e sessenta reais a vista, sem camisa xadrez com até sessenta por cento de desconto. Mercadorias selecionadas, calçados, confecções com descontos de vinte e cinco a sessenta por cento. A vista ou nos cartões de débito, comprou no credigário, nos cartões dividimos em até dez vezes com dez por cento de desconto. Compre na loja, abra seu crediário e concorra, uma moto zero quilômetro e vários prêmios. Lojas Nacional, prazer em atender bem.